O Parque Gezi em Istambul abriu este domingo, mas todas as manifestações foram proibidas. Para contornar a proibição, os turcos organizaram o primeiro GAS Festival para denunciar a violência e a repressão da polícia. Os manifestantes recorreram à caricatura e à diversão para se exprimirem. Estamos aqui para o primeiro festival anual. Homem do GAS naturalmente viu os incidentes negativos que aconteceram recentemente. Eu escolhi uma mensagem de liberdade para levar comigo para todo o lado. Devemos ser capazes de partilhar ideias de forma a manifestar sem perturbar os outros. Para rir, foram feitas algumas barricadas falsas e trocadilhos com palavras que enviam mensagens ao governo. Os turcos aprenderam outras formas de dizer o seu descontentamento.